Amores, hoje nós vamos fazer um doce de leite rápido Não é aquele doce de leite demorado, gostoso Para você rechear o seu bolo, maravilhoso mesmo Então o que eu vou usar? Eu vou usar duas caixinhas de leite condensado Eu estou usando o integral, que fica melhor a receita Mas se você usar de outra marca, tanto faz também Eu estou usando isso daqui porque eu tenho aqui E duas colheres de sopa de margarina Então nós vamos derreter esse açúcar para ficar um caramelo Depois a gente vai adicionar a margarina e o leite condensado Vocês vão ver que faz Já virou caramelo Já virou caramelo Agora eu vou colocar duas colheres de sopa de margarina E vou colocando o leite condensado E aí meus amores, vocês estão gostando da receita? Nossa, mas esse doce de leite é sensacional Gente, você nunca mais vai comprar doce de leite Aposto com vocês Olha, enquanto vocês estiverem assistindo a receitinha Deixe sua inscrição Você que não é inscrito, ative o sininho Para receber as notificações aqui do meu canal E compartilhe com seus amigos nas redes sociais Lembrando, faça um tour pelo meu canal Que tem quase 3 mil vídeos Você vai se deliciar com as coisas gostosas que eu faço aqui Nunca mais você vai sair daqui Aposto com vocês Beijo Vamos continuar a receitinha Amo vocês E vou mexendo Aumentar o fogo Vou acrescentar a outra caixinha E aí Vamos lá. Agora, gente, eu vou deixar cozinhar tudo aqui. É muito rápido, gente, até engrossar, viu? Olha, gente, já está começando a desgrudar do fundo da panela, vocês acreditam? Agora chegou a hora de eu desligar. Olha, é muito rápido, eu não falei para vocês? Agora eu vou passar para um recipiente. Depois que você tirar do fogo, tem um segredo, você mexe bem, do jeito que eu estou fazendo aqui. Olha, ele vai ficando lindo, gente. Vocês acreditam que em cinco minutos eu fiz esse doce de leite? Aí vocês vão mexendo bem. Quanto mais vocês mexem, mais bonito ele vai ficar. Meus amores, olha como está esse doce de leite. Maravilhoso. Você nunca mais vai comprar doce de leite depois dessa receita. Olha que maravilha. Agora eu vou colocar aqui uma comiquinha. Que maravilha, gente, olha. Deixa eu tirar um pouquinho aqui daqui. Olha. Caiu aqui do lado. Deixa eu arrumar para ficar bem bonitinho. Olha só que maravilha, né? Então, meus amores, aqui está o nosso doce de leite. Ele está quente ainda, ele não está frio, porque depois que ele esfriar, né? Tudo vai para a geladeira, ele vai ficar bem consistente. Olha só a maravilha, gente. Vê se não é gostoso. Nunca mais você vai comprar doce de leite depois dessa receita. Muito gostosa, né? Olha. Linda, né, gente? Lindo, 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 lindo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Vocês acham que eu já não provei? Claro que sim. Mas olha, que delícia. Beijo para vocês. Beijo para vocês.